E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra agradecê-los pelo apoio e confiança que vocês têm depositado em mim. E isso é algo que se materializou através de uma reportagem, de uma pesquisa que me apontou dentre as 20 pessoas mais influentes no Brasil, entre os jovens. E eu confesso que isso foi inesperado, inusitado, mas me deixou muito, muito, muito feliz, tipo, radiante. De felicidade, porque, meu, eu venho nos últimos 5 anos tentando fazer um trabalho aqui no YouTube, tipo, que simplesmente reflete as coisas que eu gosto. Eu invisto muito do meu tempo, muito do meu dinheiro no canal pra poder ter uma qualidade legal, mas, mais do que isso. O que eu faço aqui no YouTube é simplesmente aquilo que eu faria no meu tempo livre de qualquer forma, que é jogar videogame, correr de kart, testar um carro diferente quando possível. Viajar quando aparecem oportunidades, e eu acabo que simplesmente compartilhando com vocês das coisas que eu gosto. Então, vocês depositarem tanta confiança em mim, a ponto de me considerarem um dos caras mais influentes dentre os jovens no Brasil, É gratificante, é... é insano, é sensacional, sem palavras, mas eu tô tentando colocar em palavras aquilo que isso me passa, em emoções, em felicidade. Então, sério, galera, muito obrigado. Essa pesquisa só me deixou mais empolgado, mais feliz, mais inspirado pra continuar fazendo vídeos pra vocês. E, assim, isso também me... me faz ter conta do quanto que eu tenho que ter de respeito e integridade na hora de lidar com vocês. E, obviamente, são valores que eu sempre tenho em mente quando eu tô produzindo meus vídeos. Mas me faz pensar realmente que, cara, vale a pena eu só recomendar algo quando eu, de fato, recomendo? Vale a pena eu trazer pro canal aquilo que, de fato, eu gosto? Me... me faz ter certeza de que eu tô seguindo o caminho certo quando eu nego uma campanha comercial porque eu não aprovo um produto ou um serviço e que nem sempre um vídeo precisa ser patrocinado pra estar no canal. Enfim, me fez ter certeza de que eu tô trilhando um caminho que é saudável e sustentável. Então, galera, obrigado pela confiança que vocês têm depositado em mim e saibam que há reciprocidade. Saibam que eu produzo o que eu produzo pensando em vocês e pensando no que é certo e também no que é errado. Em não fazer o que é errado, no caso, tá? E é isso, galera. É um vídeo de agradecimento. Agradeço também a todos que vêm apoiando o canal das diversas formas possíveis. Desde os que mandam um muito obrigado no comentário, até os que mandam palavras de inspiração via Snapchat, os que quando me encontram na rua vêm me dar oi, me dão um abraço. Tudo isso é muito gratificante, tá? E em relação ao canal, aos canais, eu vou continuar fazendo as coisas no meu ritmo. No momento, Shadow of the Colossus tá indo super bem. Agradeço demais o apoio de vocês. Teremos mais vídeos de carros, mais vídeos mostrando um pouquinho das ruas do Canadá, da neve, dos ambientes internos também, sei lá, shopping, lojas, etc. E vou acabar colocando vídeos nos dois canais disso, porque eu acho que alguns vídeos merecem estar no canal BRKS Edu, com uma produção um pouquinho mais elevada e vídeos um pouquinho mais longos ou um pouquinho diferentes. Mas também o canal Pequeno Sapeca vai ter conteúdo de vez em quando, sei lá, uma vez por semana, duas por semana, uma vez a cada quinzena, eu não sei. Mas a gente tá empolgado pra fazer vídeos pros dois canais. E galera, é isso. Realmente, obrigado pelo apoio. Demais. E fiquem tranquilos que eu não vou decepcioná-los e não vou deixar sucesso subir a cabeça. Não vou me vender e por aí vai. Que eu sei que alguns têm esses receios, mas não. Acho que integridade e respeito próprio e pros outros são os valores que a gente nunca pode deixar de ter. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um gostinho favorito. Não se esqueçam de me adicionar no Snapchat. O meu Snapchat é BRKS Edu. Eu tô também no Instagram. Lá eu sou o Pequeno Sapeca. As redes sociais vão estar na descrição. Pessoal, obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.